A Perenéca tá vizinha, tá sem perda na minha vada A Perenéca tá vizinha, tá sem perda na minha vada Perenéca não pode parar, Perenéca tem quem pra lançar Quando ela vê o Tiago Mendes, ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat, ela fica mais safada Joga a Perenéca na minha cara Pula, pula a Perenéca na minha vara Joga, joga a Perenéca na minha cara Pula, pula a Perenéca na minha vara Joga, joga a Perenéca na minha cara Perenéca não pode parar, Perenéca tem quem pra lançar Perenéca não pode parar, Perenéca tem quem pra lançar Perenéca não pode parar, Perenéca tem quem pra lançar e aí eu, eu, eu eu, eu, eu eu, eu Perereca não pode parar, perereca tem quem balançar Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Perereca não pode parar, perereca tem quem balançar Pula, pula perereca não pode parar, perereca tem quem balançar Perereca não pode falar, Perereca tem quem palançar Perereca não pode falar, Perereca tem quem palançar